Olá, seja bem-vindo ao canal Futmania. Neste vídeo você vai conferir quem são os participantes do Campeonato Brasileiro da Série D 2023. Mas antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. O Campeonato Brasileiro da Série D é o equivalente à quarta divisão do futebol nacional, e nesta temporada terá a participação de 64 equipes de todos os estados brasileiros. Vamos conferir quem estará na disputa. O estado do Acre contará com a participação de duas equipes. O Esporte Clube Humaitá. E o São Francisco Futebol Clube. O estado de Alagoas também terá dois representantes. O Asa de Arapiraca. E o Cruzeiro de Arapiraca. O estado do Amapá só terá um clube na disputa. Se trata do Trem Desportivo Clube. O estado do Amazonas será representado por duas equipes. O Nacional Futebol Clube. E o Princesa do Solimões Esporte Clube. O estado da Bahia, por sua vez, terá três equipes no campeonato. O Atlético de Alagoinhas. O Bahia de Feira. E o Esporte Clube Jacuipense. O estado do Ceará contará com cinco equipes no torneio. O Atlético Cearense. O Calcaia Esporte Clube. O Ferroviário Atlético Clube. O Iguatú. E o Pacajuz Esporte Clube. O Distrito Federal terá dois representantes. O Brasiliense Futebol Clube. E o Ceilandes Esporte Clube. O estado do Espírito Santo será representado por duas equipes. O Real Noroeste Capixaba Futebol Clube. E o Vitória Futebol Clube. O estado de Goiás. Contará com três times na disputa. O Anápolis Futebol Clube. O Clube Recreativo e Atlético Catalano. E o Iporá Esporte Clube. O estado do Maranhão terá duas equipes no campeonato. O Cordino Esporte Clube. E o Maranhão Atlético Clube. O estado do Mato Grosso do Sul terá apenas um representante. Se trata do Operário Futebol Clube. O estado de Mato Grosso contará com dois representantes. O Clube Esportivo Operário Vars e Agrandense. E o União Esporte Clube. O estado de Minas Gerais terá três equipes na disputa. O Athletic Clube. O Esporte Clube Democrata. E o Clube Atlético Patrocinense. O estado do Pará contará com duas equipes na disputa. O Águia de Marabá. E o Tunaluso. O estado da Paraíba terá três clubes no campeonato. O Campinense Clube. O Nacional Atlético Clube. E o Sousa Esporte Clube. O estado do Paraná também contará com três clubes na disputa. O Futebol Clube Cascavel. O Maringá Futebol Clube. E o Independente Futebol São Josiense. O estado de Pernambuco contará com duas equipes. O Retro Futebol Clube Brasil. E o Santa Cruz Futebol Clube. O estado do Piauí será representado por duas equipes. O Fluminense Esporte Clube. E o Parnaíba Esporte Clube. O estado do Rio de Janeiro contará com três equipes no campeonato. O Nove Guaçu Futebol Clube. A Associação Atlética Portuguesa. E o Resende Futebol Clube. O estado do Rio Grande do Norte terá dois representantes na disputa. O Globo Futebol Clube. E o Potiguar de Mossoró. O estado do Rio Grande do Sul. Contará com quatro representantes no torneio. O Clube Esportivo Aimoré. O Brasil de Pelotas. O Caxias. E o Novo Hamburgo. O estado de Rondônia contará com apenas um time no campeonato. Se trata do Real Ariquemes Esporte Clube. O estado de Roraima também contará com apenas um time na disputa. O São Raimundo Esporte Clube. O estado de Santa Catarina terá três equipes brigando pelo título. O Camboriú Futebol Clube. O Concorde Atlético Clube. E o Ercílio Luz Futebol Clube. O estado de São Paulo contará com quatro representantes. A Associação Ferroviária de Esportes. A Inter de Limeira. O Esporte Clube Santo André. E o 15 de Piracicaba. O estado de Sergipe contará com duas equipes na disputa. O Falcão Futebol Clube. E o Clube Esportivo Sergipe. E o estado de Tocantins também contará com duas equipes na disputa. O Interporto Futebol Clube. E o Tocantinópolis Esporte Clube. Na sua opinião, torcedor, quem será o grande campeão do Campeonato Brasileiro da Série D 2023? E quem conseguirá os acessos? Deixe a sua opinião nos comentários. Até a próxima!